É preciso entender o nosso propósito na vida Saber porque que estamos aqui Eu sei que é legítimo a fazer isso Não me dá-me a dizer, és o Young King Se for para morrer, morra no rei Eles vão te testar, bari, morri a ter És meu filho, então és quem? F*** the ball, you know what I'm here Não me dá-me a dizer, és o Young King Se for para morrer, morra no rei Eles vão te testar, bari, morri a ter És meu filho, então és quem? F*** the ball, you know what I'm here Viemos debaixo, mas o destino era ser King Disseram que a nossa música é festa, é só Blink É de outro mundo, you don't understand a thing Quando eu escrevo, vou para a lua Yuri Gargarine Papai disse, faça as tuas malas, meu puto, estás pronto Não esquece, está tudo pago e está pago pronto E eles vão dizer que não mereces estar no teu lugar Mas quem são eles para te julgar? Depois de 15 anos longe dos cotas Ainda tens um filho longe Quem passava a vida a colar cartazes nas ruas Éramos nós, eu, tu, don't you master Filho, às vezes a vida nos separa de certas pessoas Porque cada um de nós tem o seu destino Força, filho, e que Deus te abençoe Mas quem vai condenar o seu caminho Agora tão comigo Não, não, não 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 Não, não Não, não Não, não Não, não, não 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 Viva-se o mar aqui, mas agora forçou-me os 10 prédios E foi uma festa de um táxi, a comerça de um bom táxi Já tirado o conturo, já existido na foda-feira de taxis A importância, isso deveria ficar chico É ocupar com a força do fredo Quando eu faço baldear As famílias fecham os fredes A viagem aqui é dura Parece o estranho de altura As ruas de lá também, o nome do sul, que a doença Não tem tudo, não tem direitos Assessores da Europa Porém, não tem nível de altura Não só binhos sobre os acertedros Do que é cura, por um achando Um final, é buscado Afundir muita caixa Afundir-se, homicídio É horrível É um homem mais forte A ensinar o rosto do todo O amor do ativo Por causa dos estrangeiros é o doci do mal-dito Por causa dos prega é pra sair dos caras Eu concorrei cê em casa preta Os abus de vezes o problema faz até a noite Por causa dos deus, da luta e a cara Não pode dar em cara Você que chugada vai Eu não posso dar em cara 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 E aí